Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para quem ainda não sabe como comprar o guarda-chuva e a capa de chuva aqui no Play to Get. Vocês vão precisar estar indo lá na praça. Então vamos lá que eu vou estar ensinando para vocês. Prontinho pessoal, chegamos aqui na praça e como vocês podem ver aqui tem uma placa e também um cestinho. Mas para a gente estar comprando o dia precisa estar chuvoso e aí sim a menininha da chuva vai aparecer. Então eu vou estar mostrando como vai funcionar em um dia chuvoso. Prontinho pessoal, vamos lá. É isso pessoal, espero poder ter ajudado a quem ainda estava com dúvidas. O vídeo fica por aqui. Um beijão e tchau, tchau!